Eu tenho esse olho malvadão aí Isso é Fabio Morano Repertório do Vasco Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajando em movimento Minha mente fala porra de repente Imagina o do vento vem Tudo dentro da loucura Não deve ser a cura pro meu velho sofrimento Todo dia tem frescura Não deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo então Então viaja de avião Uma princesa, uma princesa Só uma curva com o malvadão Ela joga beijo e páscarão De quatro, quatro, que tesão Vai, calma meu coração Então viaja de avião Uma princesa, o quê? Uma curva com o malvadão Ela joga beijo e páscarão De quatro, quatro, que tesão Vai, calma meu coração É na batera mais gostosa do Brasil Pagadinha frenética Isso é Fabio, mano Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajando em movimento Minha mente fala porra de repente Imagina o doente do vento Tudo dentro da loucura Não deve ser a cura Como é velho sofrimento Tudo dentro da loucura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo então Então viaja de avião Uma princesa, uma peça, um sonho Vai, pulpa, com o malvadão Ela joga beijo e páscarão De quatro, quatro, que tesão Vai, calma meu coração Então viaja de avião Uma princesa, vem, vem Ela joga beijo e páscarão De quatro, quatro, que tesão Vai, calma meu coração É assim, vem Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo sorienta E ninguém aguenta O tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta E até vagabundo sorienta Musa no calçadão E ninguém aguenta O tempero dela tem pimenta Suíde, vamos embora Tudo ao vivo gravando Estudo digital Edson Macedo Olha o suíço Pô, pô, pô Para mais um no sucesso Isso é Fabio, mora Uma pancadinha frenética Seu doidinho É assim Ora, não tinha porquê Você liga Não tinha razão Da gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá feito Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Para Ricardo Produções Ricardo Cedês Olha o suíço E aí me beijou Não tinha porquê Você liga Não tinha razão Da gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá feito Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Eu não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Paredinha GH Alô, Leandro Cedês Estourou, papai Tchau Olha a matéria mais gostosa Do Brasil aí, ó Isso é Fabio, cara Brasil Eu disse Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade Na essa hora é covardia É sacanagem Sabe que eu não resisto Morro pra vida contigo Meu corpo fraco Essa vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer E aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você E não tem dia Não tem hora E nem lugar E é na cama O chão é no sofá Quando eu quiser me usar Me ensina, meu amor Eu vou te amar Vamos ver O chão é o DJ Olha a cartura, percussão Vem Eu diga assim Olha que me ligou De madrugada Disse que tá com saudade Na essa hora é covardia É sacanagem Sabe que eu não resisto Morro pra Ficar contigo Meu corpo fraco É só um boizinho No ouvido Vai beber É o corpo fraco Do bebê Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vai beber Vai beber E vai beber Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Não tem dia Não tem hora E nem lugar Na cama No chão É no sofá Quando quiser me usar Me chama eu vou Eu vou te amar Que fuleiragem é essa, BNJ? Isso aqui é tudo ao vivo Edson Nacek Lava tudo ao vivo E a turma percussão Rasga! Bora, Ricardo Produção Esse é o doido E essa é a sucesso Joga na pegada do moral Vem! Assim, ó E já tá tudo combinado No grupo do WhatsApp A farra anunciou Que vai rolar mais tarde Já chamei a novinha O meu irmão dele tá formado Eu regulei meu som Meu pé drive atualizado Tá tudo combinado Eu quê? No WhatsApp E a farra anunciou Que vai rolar mais tarde Já chamei a novinha O meu irmão dele tá formado Regulei meu som Meu pé drive atualizado E cachaça A mulher é paredão No meio do mar Hoje tem de manter O sol com o solinho No brado Cachaça A mulher é paredão No meio do mar Sol do solinho Meu DJ O solinho do moral, viu? Esse é exclusividade Tchou! Isso é Fabio Moral A batera mais gostosa do Brasil Vem! E já tá tudo combinado No grupo do WhatsApp A farra anunciou Que vai rolar mais tarde Já chamei a novinha O irmão dele tá formado Regulei meu som Meu pé drive atualizado Tá tudo combinado No grupo do WhatsApp E a farra anunciou Que vai rolar mais tarde Já chamei a novinha O irmão dele tá formado Eu regulei o som Meu pé drive atualizado E cachaça A mulher é paredão No meio do mar Hoje tem de manter O solinho do braço Cachaça A mulher é paredão Hoje tem de manter Viu papai E a diferença É enorme Seu Dani Chamei a novinha Chamei a novinha Edson Nas teclas Olha a cartuna Percusa Rasgando Agora meu pai Dando a cordeão Sim Mas vem Bora meu parceiro Ricardo Cedente Essa é a história O meu papai Tchau Assim Se quer saber Se o papai tem um macer É se deixasse Porque tem muito interesse Mas fica eu respondo A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar sua vida Se quer saber Se o papai tem um macer E se deixasse Porque tem muito interesse Mas fica eu respondo A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar sua vida E quer saber Se eu tô solteiro Se eu tô namorando Depende Depende De quem tá me perguntando Quer saber Se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende E de quem tá me perguntando Depende Depende E de quem tá Depende Depende E de quem tá me perguntando Depende Depende E de quem tá me perguntando Essa é o sucesso do verão 2022 Depende E de quem tá me perguntando Depende E de quem tá me perguntando Porque tem muito interesse Porque tem muito interesse E a sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar sua vida Se quer saber Se o DJ E de quem tá me perguntando E de quem tá me perguntando E vai virar de costa E de quem tá me perguntando E de quem tá me perguntando Se eu tô namorando Depende Depende E de quem tá me perguntando E de quem tá me perguntando Depende Depende E de quem tá me perguntando Depende Depende E de quem tá me perguntando Depende E de quem tá me perguntando É um histórico, paredão Maurílio Motos, paredão senso da água, que swing aí, swing, chama no swing. Se é sucesso a gente toca, isso é Fabinho Mora, foi grande a paixão que sempre, queria tanto com você ser feliz, Mas depois você me abandonou, não deu valor ao nosso amor, só restou saudade e solidão, e tristeza pro meu coração. Sei que o dia vai se arrepender, e vai ser tarde demais pra você, vou te esquecer. Eu não quero mais rezar, em amar você, vou te esquecer. Eu não quero mais rezar, em amar você. Puxa, meu amigo. Se é Fabinho Mora, o que for por nas aquejada. Baixa o reto. Se é Fabinho Mora, quem sabe que é assim, não é? Foi grande a paixão que sempre, queria tanto com você ser feliz, mas depois você me abandonou, não deu valor ao nosso amor, só restou saudade e solidão. Se é Fabinho Mora, quem sabe que é assim, não deu valor ao nosso amor, só restou saudade e solidão. Eu não quero mais rezar, em amar você. Se é Fabinho Mora, é a pataria frena, me vai já feijada, é a pataria mais gostosa do Brasil. E aí E aí Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Pegar um gatinho, tomar chão de velado Dançar coladinho, focado bem animado E aí 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 E aí